Garota, eu vou pra Califórnia Viver a vida sobre as ondas Vou ser artista de cinema O meu destino é ser estar O vento beija os meus cabelos As ondas vão e as minhas pernas O sol abraça o meu corpo Meu coração anda feliz Eu dou a volta pro muro Mergulho no escuro Salto de banda Na Califórnia é diferente, irmão É muito mais do que um sonho A vida passa lentamente E a gente vai tão de repente Tão de repente que nem senti Saudades do que já passou Eu dou a volta pro muro Mergulho no escuro Sato de banda Na minha vida ninguém manda, não Eu vou além desse sonho Eu vou pra... Califórnia Viver a vida sobre as ondas Vou ser artista de cinema O meu destino é ser estar E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí